Fala, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal e que o nosso Deus possa te abençoar cada vez mais. Trago para vocês atualizações a respeito da nova prorrogação do auxílio emergencial e você precisa ficar colado nesse vídeo para que você compreenda tudo isso e muito mais. É, meus amigos e minhas amigas, vou explicar tudo sobre a votação que houve lá no Senado Federal. Graças ao nosso bom Deus, foi aprovado no Senado Federal. E também vou trazer para vocês o vídeo do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, explicando a respeito dessa aprovação, falando também de quando o deputado federal Artulira irá apreciar essa aprovação no Senado Federal da PEC emergencial. Deseja compreender isso e muito mais? É bem simples, assiste esse vídeo até o final e se você ainda não é inscrito, não perde tempo, não! Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, deixa o like para fortalecer o canal e, se desejarem, nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. Vão lá, vocês serão muito bem recebidos. E vamos para o vídeo, valeu! Sim, meus amigos e minhas amigas, vamos aqui direto para o vídeo. Eu peço a todos vocês, assistam até o final, para que vocês possam compreender tudo isso e muito mais. Pois bem, foi aprovada a PEC emergencial lá no Senado Federal em dois turnos. O primeiro turno foi no dia de ontem e o segundo turno foi aprovada no dia de hoje. Foram ali 62 senadores que votaram a favor da PEC emergencial e 14 senadores votaram contra. Agora, pessoal, antes que vocês julguem, não quer dizer que esses senadores que votaram contra foi porque eles não concordavam com o auxílio emergencial, não. Calma aí, calma aí, tá? Eles votaram contra por um simples motivo, por eles não concordarem com alguns aspectos que constavam lá na PEC emergencial. Dentre eras, era o valor desta nova prorrogação do auxílio emergencial. Como vocês viram aí, eles querem pagar R$150,00 para aquelas pessoas que moram só, R$250,00, que é a base ali dessa nova prorrogação do auxílio emergencial, e R$375,00 para as mães-chefe de família. Agora, deixa eu explicar um detalhe aqui para vocês. Esses valores que eu acabei de mencionar, eles não estão confirmados ainda. Jefferson, por que eles não estão confirmados? Porque ainda falta passar pela Câmara dos Deputados. Por isso que esses valores não estão confirmados. Amanhã, você não pode perder na parte da manhã, estarei publicando um vídeo explicando isso bem detalhadamente. Relação de valores, quem vai receber o quanto, quais são esses valores, que cada um de vocês irão receber tudo bem detalhadamente, para que vocês possam compreender isso e muito mais, tá? E em relação à votação, tivemos a aprovação no Senado Federal. Agora, o Senado Federal irá enviar toda essa discussão que eles tiveram lá, lá para a Câmara dos Deputados Federais. Então, os deputados vão realizar uma nova votação, também é necessário dois turnos. Segundo o Arthur Lira e também segundo o Rodrigo Pacheco, nessa próxima semana, a princípio, na terça-feira, será debatido o primeiro turno e o segundo turno de votações será ali na quarta ou na quinta-feira. Por isso que é de extrema importância vocês estarem inscritos aqui no meu canal, para que nós possamos sempre trazer a lei de forma bem detalhada e vocês compreenderem tudo da melhor maneira possível, tá? Então, fiquem agora com o vídeo do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, explicando alguns detalhes a respeito da aprovação da PEC emergencial. Fiquem agora com o vídeo do Rodrigo Pacheco, explicando tudo bem detalhadamente a respeito dessa votação e aprovação da PEC emergencial. Se gostaram do vídeo, curte, compartilhe, se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrito. Valeu, falou e fui! Bom, boa tarde a todos. Encerramos agora uma sessão importante do Senado Federal, em que apreciamos, deliberamos, votamos e aprovamos a proposta de emenda à Constituição nº 186 de 2019, que é a PEC emergencial, que estabeleceu o protocolo fiscal necessário para a implantação do auxílio emergencial no Brasil. Foi uma votação de dois turnos, aprovamos o primeiro turno ontem, o segundo turno hoje, foram rejeitados os destaques, manteve-se, portanto, o parecer do relator Márcio Bittar, a quem parabenizo pela condução do trabalho, pela capacidade de diálogo e de negociação política, contemporizando as diversas frentes de interesse em relação a essa PEC emergencial. O fato é que aquilo que nós nos comprometemos, desde o início da nossa gestão como presidente do Senado, de pautar a PEC emergencial e aprová-la como uma condição de um protocolo fiscal necessário para o auxílio emergencial, foi cumprida pelo Senado, agora a PEC se dirige à Câmara dos Deputados para a sua apreciação. O segundo ponto importante também dessa semana foi a aprovação do projeto de lei 534 de 2021, que estabelece a autorização para a União, Estados, Municípios e Distrito Federal assumirem os riscos inerentes à contratação de vacina, sobretudo quanto aos efeitos adversos da aplicação dessas vacinas. Era uma condição importante, um marco legislativo importante para se dar segurança jurídica à União para contratar com indústrias como Pfizer e Janssen. Já recebemos a notícia ontem do avanço das negociações do governo federal com esses dois laboratórios. Quero crer muito fruto desse marco legislativo que aguardamos a sanção do presidente e da República. Então, dois pontos que são pontos absolutamente prioritários no Brasil, que é o da vacina e o do auxílio emergencial. Houve um avanço muito considerável por parte do Congresso Nacional, incluo, evidentemente, também o Senado e Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados também com seu papel importante. Além da agilização e da aceleração que nós estamos fazendo na aprovação das medidas provisórias, que também aprovamos na data de ontem, chegou da Câmara dos Deputados e imediatamente pautamos a medida provisória 1004, também referente ao enfrentamento da vacina. Hoje à tarde, às 16 horas, nós receberemos a visita de autoridades, inclusive do diretor da Anvisa, para que possa dar o depoimento a respeito do andamento dos processos de autorização e registro das vacinas no Brasil. Um requerimento da senadora Rosa de Freitas, já aprovado no plenário, que nós vamos cumprir também nessa audiência de 16 horas do Senado Federal. Presidente, ontem o senhor se reuniu com o ministro Ramos e outras lideranças do Congresso. O ministro estava hoje de novo aqui durante a sessão plenária. Há uma sinalização do governo, aprovada no Senado, de quando o auxílio emergencial vai vir para o Congresso? Ainda não há essa definição. Nós tivemos realmente uma reunião com o ministro Ramos ontem, com o presidente Arthur Lira, justamente para discutir os termos dessa proposta de emenda à Constituição. Isso agora já está superado, foi prevalecer o texto do senador Márcio Bittar. Agora, de fato, aguardamos, tanto a aprovação da PEC pela Câmara dos Deputados, quanto a apresentação para o par do governo do auxílio emergencial que tanto almejamos. Teve algum pedido do governo, presidente, para não analisar a área de agrovisória e tentar evitar alterar o valor que eles vão enviar, de 250, enfim? Teve algum pedido? Não, não houve nenhum pedido nesse sentido. O presidente da PEC, quando foi votar lá, já tem pessoas como vocês, vai ser amanhã, se vai ter bem? O presidente Arthur Lira tem imprimido muita velocidade nessas questões relativamente ao enfrentamento da pandemia. O presidente Arthur Lira tem esse compromisso, inclusive revelou isso com a aprovação muito rápida do projeto de lei 534 de 2021. Então, agradeço à Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, o relator, deputado Igor Timo, pela aprovação do projeto. E agora a PEC emergencial, também o presidente Arthur Lira participou, inclusive, desse processo todo aqui no Senado, de construção e de amadurecimento do seu texto. E, certamente, é uma providência prioritária da Câmara dos Deputados. O meu comentário pretende quantos milhares de pessoas vão ser beneficiadas para se assinar nessa nova leva? Isso tem a possibilidade, dentro desse limite de 44 bilhões, aumentar o potencial de 250? Essa é uma definição que precisa ser feita. Houve, então, um limite de até 44 bilhões de reais para esta finalidade do auxílio emergencial. E agora é de se conceber quanto mais pessoas podem ser alcançadas por isso. Mas, uma vez aprovada a PEC do auxílio emergencial, a PEC emergencial, que viabiliza o auxílio emergencial. Nós temos agora que começar a discutir de maneira muito firme e segura a possibilidade da perenização de um programa social no Brasil, de renda mínima, de renda cidadã, que possa dar dignidade a essa camada social, que precisará desse alento do Estado até que nós possamos ter uma recuperação plena da economia para gerar emprego. O mais importante é a geração de emprego e de trabalho para as pessoas, porque ninguém quer a favor do Estado. As pessoas querem ter a sua própria capacidade de trabalho e viver da sua força de trabalho. Mas, evidentemente, que há uma camada que precisa ser assistida. Nós temos plena compreensão disso e teremos, por parte do Congresso Nacional, todo o envidamento de esforços para poder dar a essas pessoas uma renda mínima cidadã para que possa ter no Brasil justiça social. Essa é uma indefinição ainda quanto aos parâmetros de valor e de número de pessoas alcançadas. Mas o governo federal certamente já está trabalhando nisso e, obviamente, nós seremos colaborativos para ter uma construção que seja a melhor possível, que alcance o máximo de pessoas possível para esse auxílio emergencial. O parlamento estaria disposto a aumentar esse valor, dependendo de quanto... Dentro da responsabilidade fiscal, das limitações agora impostas pela PEC, é que, obviamente, o objetivo do Congresso Nacional é sempre ter o valor mais digno possível para as pessoas. Nós, no ano passado, aprovamos um valor de R$ 600,00, depois foi continuado com R$ 300,00 em razão do momento de ápice da pandemia. Vivemos ainda o momento de ápice da pandemia. Obviamente que o nosso desejo era poder assistir o maior número de pessoas com o maior valor possível. Mas nós temos as limitações fiscais, temos que encarar essas limitações fiscais e vamos buscar fazer algo muito equilibrado para assistir o maior número de pessoas possível no Brasil. Muito obrigado.